O jogo de tiro em primeira pessoa para consoles mais importante da história. Jogo que está para muita gente no top 5 do Nintendo 64. Um game que mudou o modo de jogar jogos de tiro em consoles. E é claro que eu estou falando de GoldenEye 007. Um clássico que foi feito por poucas pessoas. Para você ter uma ideia, o seu desenvolvimento inicial tinha apenas 3 pessoas. E nós vamos saber quem são elas. Quais foram as suas inspirações. Como que foi o conturbado desenvolvimento. Como foram seus obstáculos. Até a própria Nintendo não acreditava no projeto. E vou falar a verdade. Nem mesmo o público. Quando foi apresentado na E3, ninguém botava fé. Eu vou contar tudo isso em detalhes. E é agora. Pois hoje nós vamos contar como que foi a criação e desenvolvimento de GoldenEye 007. Então, bora! A evolução dos FPS. Os games de tiro em primeira pessoa, do inglês First Person Shooter ou FPS, sempre foram muito populares dentre os jogos eletrônicos. Eles começaram a ser feitos desde cedo, ainda em 1974. É o caso de Maze War. Onde dois jogadores passeiam por um labirinto. E ao se encontrarem, podem trocar tiros. Depois, em 1983, com Stonkers. Experiência simples de guerra. Em que você controla uma infantaria com tanques, unidades de artilharia e caminhões com mantimentos. E até Turbo Spirit, de 1986. Que controlamos um agente disfarçado, caçando traficantes. No qual perseguimos e trocamos tiros através do nosso carro. Que tem metralhadoras acopladas. Todos esses games eram bem rudimentares, é verdade. E bem distantes da verdadeira revolução que aconteceria no início da década de 1990. Com a chegada dos clássicos da ID Software. Wolfenstein 3D, de 1992. E principalmente o clássico Doom, de 1993. Criações das mentes insanas, de John Romero e John Carmack. Obras incríveis que redefiniram o gênero de FPS. Geraram uma infinidade de cópias ou produções inspiradas. Em cima de suas ideias principais. No entanto, esse sucesso acontecia apenas no recorte dos computadores pessoais. Que nem todo mundo tinha acesso naquele período, é verdade. E o que realmente bombava na mídia videogames eram os consoles. Se acentuando ainda mais após o grande duelo travado pelas gigantes Sega e Nintendo. Com Mega Drive e Super Nintendo disputando todos os espaços. Ainda assim, saiam poucos títulos de tiro em primeira pessoa para os consoles. Principalmente pelo motivo dos controles com joystick. Não serem tão precisos e técnicos como a junção, mouse e teclado. Um casamento que para muitos é insubstituível até hoje. Contudo, essa ideia mudou exatamente na quinta geração. Ou melhor, com o Nintendo 64. Quando o jovem clássico GoldenEye 007 foi lançado. Inspirado no filme homônimo do agente James Bond. Dando novos rumos até mesmo ao próprio gênero de FPS. Por incorporar uma inteligência artificial avançada. Missões e cenários incríveis. Inspirados no material de origem. Um modo multiplayer viciante. Em tela dividida para até 4 pessoas. E um joypad com função analógica 3D. E direcional digital. Que combinavam perfeitamente bem. Trazendo mais controle e precisão para o jogador. A base de GoldenEye 007. Só que antes de chegarem nesse resultado final que encantou o mundo. Muita coisa aconteceu. E a bem da verdade. As ideias iniciais e intenções básicas. Eram completamente diferentes. Como quase tudo que vira clássico. E fica eternizado na cultura pop. O jogo foi desenvolvido pelo respeitado estúdio Rare. De clássicos como Battle Toads de 1991. E Donkey Kong Country de 1994. Sendo dirigido por Martin Hollis. Que já havia trabalhado como segundo programador. Na versão de arcade de Killer Instinct. Baita fighting game que saiu em 1994. Em novembro desse mesmo ano. Após a Nintendo e Rare discutirem a possibilidade. De desenvolver um jogo baseado no próximo filme de 007. Chamado de GoldenEye. Martin Hollis. Contou a Tim Stamper. Diretor e cofundador da Rare. Que tinha interesse em comandar o projeto. Devido ao sucesso alcançado pelo estúdio com Donkey Kong Country. O game GoldenEye 007. Foi inicialmente concebido em cima do gênero de plataforma 2D. Isso mesmo. GoldenEye 007 seria um jogo de plataforma. E ainda sairia para o Super Nintendo. Entretanto observando outros cenários de sucesso. Hollis propôs a Stamper. A criação de um jogo de tiro em 3D. Para o console da Big N. O Nintendo 64. Que ainda estava em fase de desenvolvimento. E levava o nome de Ultra 64. Hollis então criou uma pauta. Explanando todas as ideias do projeto que ele queria fazer. Tal como o uso de dispositivos. Armas. Personagens. E uma narrativa mais aprofundada. Construída em cima da ideia do filme. A inteligência artificial. Poderia reagir de acordo com as ações do jogador. Muito embora tenha naturalmente tomado como fonte de inspiração. O já citado Doom. Por ter estabelecido conceitos básicos do estilo. O Super Mario 64. Que além das missões. Possuírem vários objetivos. Definiu como iriam trabalhar com os jogos 3D. Dali em diante. Martin Hollis. Fala que tinha como principal referência. Outro jogo de tiro em primeira pessoa. O Virtual Cop. Que foi lançado pela SEGA nos arcades. Em 1994. E trazia a pistola Light Gun Shooter. Como controle. Já que o personagem caminhava por trilhos. De forma automática. Algumas características de GoldenEye. Como por exemplo. A recarga de munição. As animações dos personagens. Que reagiam de acordo com a região. Onde fossem atingidos. Ao ponto de colocar as mãos na cabeça. Ou até mesmo de se render. As conhecidas penalidades. Por matar inocentes. Que falhavam as missões. Ou até mesmo a mira manual. Adicionada ao pressionar o botão R. Do controle. Foram mecânicas claramente tiradas. De Virtua Cop. A influência foi tamanha. Que em determinada etapa da produção. Os desenvolvedores. Pensaram em transformar. A forma de recarregar as armas. Aos moldes de Virtua Cop. Onde no arcade. Era possível recarregar. Colocando a arma para baixo. E já em 007. O jogador faria isso. Colocando e tirando o Humble Pack. Do controle. Obviamente a ideia foi descartada. A pedido da Nintendo. Prevendo a quantidade de peças quebradas. Uma adaptação que teve muita liberdade. De criação. Ainda no processo de produção. Do filme GoldenEye. A equipe de projetistas do jogo. Teve acesso ao local várias vezes. Aos sets de filmagem. Para tirar fotos dos cenários. E utilizar as locações e os estúdios. Como referência visual. Do mesmo modo. A Ion Productions. E a MGM. Companhias responsáveis. Pelos direitos autorais. Dos filmes de James Bond. Deram aos desenvolvedores. Muita liberdade criativa. Tanto que várias fases do game. Foram alongadas. Ou simplesmente modificadas. No intuito que o jogador. Participasse de cenas. Que não apareceram no filme. Soando como uma versão complementar. Da obra. Embora o material original. Tenha sido usado. Para dar autenticidade. Aos estágios. A equipe de produção. Não se preocupou. Em fazer grandes alterações. Contanto que acrescentasse. Na qualidade do game. Tanto que tomaram. Como referência. Até outros títulos. Como fervura máxima. De John Woo. Que teve muito do seu visual. Tomado emprestado. Por Hollis. E sua equipe. E se hoje virou meme. A ideia de que todos os objetos. Do cenário explodem. Como num filme de Michael Bay. Por exemplo. Diretor de Transformers. Saiba que essa era a mesma lógica. Pensada pelo designer. E isso tem a ver também. Com as marcas de balas. Deixadas nas paredes. Ou os projéteis das balas. Caindo com os disparos. A intenção de tudo isso. Era que os jogadores. Tivessem uma quantidade significativa. De feedback. Em relação ao ambiente. Que interagiam. O processo de desenvolvimento. E já falando do desenvolvimento em si. GoldenEye 007. Começou a ser feito em janeiro de 1995. Com uma equipe pasmem. De apenas 3 pessoas. Isso mesmo. Um dos jogos mais incríveis já feitos. Teve uma equipe inicial. De apenas 3 profissionais. Contratados diretamente. Por Martin Hollis. E essas pessoas são. O programador geral. Mark Edmonds. Edmonds. O artista de cenários. E direção de arte. Carl Hilton. E a artista de concepção de personagens. B. Jones. Edmonds. Decidiu focar na criação de um motor gráfico. Que poderia renderizar assets em 3D. Com base na estrutura do console da Nintendo. Carl Hilton. Desenvolveu as fases do jogo. Sempre se baseando no material original. Já B. Jones criava os personagens do game. Tornando como referência. Fatos e roupas. Que eles tinham disponíveis na pré-produção. Vale salientar que. Como as especificações técnicas do Nintendo 64. Inicialmente não haviam sido fornecidas nem para a Rare. Os desenvolvedores tiveram que dar um jeito. E fazer uma estimativa da capacidade do console. Através de uma estação Onix. Da empresa de computadores Silicon Graphics. E um kit de desenvolvimento. Chamado Naigen. Que foi customizado pela própria Nintendo. Outra coisa curiosa. Que foi escondida a 7 chaves pela Nintendo. É que os desenvolvedores. Não tinham ideia de como seria o controle do Nintendo 64. Tanto que pensaram em acrescentar os modos. De livre exploração. Em conjunto com partes lineares. Acredite se quiser. Mas a equipe utilizava um controle modificado de Sega Saturn. Durante todo o desenvolvimento de GoldenEye. Pelo fato da própria Rare. Não saber exatamente com o que estavam lidando. Passados alguns meses. O designer Duncan Butwood. Se juntou a equipe de desenvolvedores. Para o level design das fases. É sabido também. Que o primeiro ano de desenvolvimento de GoldenEye 007. Teve como foco a direção artística. E principalmente o motor gráfico. Que na época só permitia o primeiro player. E os inimigos se movimentarem no ambiente. Após um ano de produção. A Rare decidiu adicionar mais membros a equipe. O primeiro deles foi o designer David Doak. Que auxiliou no level design. E trabalhou também na inteligência artificial dos personagens. David Doak explicou como os elementos de stealth foram implantados. Abre aspas. Sempre que você atirasse. Era gerado um raio de ruído. Que alertava os NPCs. Se você atirasse com a mesma arma. Dentro de um outro espaço de tempo. Faria um ruído ainda maior. E ainda havia um terceiro grau de ruído. Ou seja. Se você encontrasse um inimigo. Atirasse na cabeça dele. Mas então não atirasse novamente. Esse cronômetro iria reiniciar. Fecha aspas. Olha se a gente soubesse disso na época né. Seis meses depois. Hollis decidiu contratar um novo e talentoso programador. Chamado Steve Ellis. Que ficou responsável. Entre outras coisas. Por implementar o modo multiplayer. E aqui temos mais uma informação inusitada. Pois essa famosa mecânica de jogar em grupo de maneira local. Ideia que talvez tenha sido responsável pelo grande sucesso do game. Foi só pensada e adicionada. Nos estágios finais de desenvolvimento do jogo. Cerca de seis meses antes do lançamento. Sendo inteiramente feito por Ellis. Que pegou os códigos fontes do modo single player. E criou novas possibilidades. Segundo David Doak. Ellis sentou em uma mesa. Com todos os códigos escritos. Pensados para um jogador. Logo depois. Transformou GoldenEye 007. Em um jogo para até quatro pessoas. Os desenvolvedores. Passaram inúmeras tardes. Fazendo testes. Antes de finalizar o multiplayer. As fases para esse modo de jogo. São baseadas nas missões single player. Tanto que algumas. Não suportam quatro jogadores. Porque elas não foram desenvolvidas. Para serem jogadas dessa maneira. Desse modo aliás. Os desenvolvedores. Podiam utilizar vários personagens. E figuras de outros filmes da franquia 007. Então só no modo multiplayer de fato. O jogador vai ter acesso aos vilões. Bluefield. Líder da Spectre. Scaramanga. O homem da pistola de ouro. E o assustador Jaws. Aquele dos dentes de aço. Para fechar o time. Adrian Smith. Que já havia trabalhado em outros games da Rare. Foi colocado no posto. De desenvolver os efeitos visuais. Como por exemplo. As explosões. Nesse quesito. Ele fez uma alusão. Ao filme Fogo contra Fogo. De 1995. Temas marcantes. E decisões acertadas. No que se refere a trilha sonora. O game contou com a dupla. Grammy Norgate. E Grant Kirkhope. Anteriormente. Norgate. Já havia feito a trilha sonora. De outro jogo da Rare. Blast Corps. De 1997. Do próprio Nintendo 64. Enquanto Kirkhope. Foi responsável pelas composições. De Donkey Kong Land 2. De 1996. Que saiu para o Game Boy. Robin Binland. Um terceiro compositor. Criou apenas o tema do elevador. Que só poderia ser ouvido em algumas fases. Todos os efeitos sonoros. Foram feitos por Grammar Norgate. Que foi um verdadeiro show a parte. Sendo detalhadamente pensado. Em cada uma das situações. Segundo Martin Hollis. Toda vez que o jogador atirasse. Cerca de nove sons diferentes. Iriam ser ouvidos a cada primeiro disparo. Algo sem precedentes para a época. GoldenEye 007. Foi lançado em seu cartucho especial. De 96 megabits. Em 25 de agosto de 1997. Para todos os continentes. E mesmo saindo um ano e meio. Após o lançamento do filme. Esse fator até favoreceu o game. Justamente pela chegada do novo longa da franquia. 007. O amanhã nunca morre. Que foi lançado meses depois. E era uma continuação direta de GoldenEye. Ou seja. O jogo serviu como aquecimento para o próximo. Outra questão interessante. É que quando GoldenEye. Passou pela avaliação indicativa da Nintendo. A empresa achou que o título. Possuía uma certa quantidade de violência. Após isso. Os desenvolvedores. Diminuíram uma pequena parte dessa brutalidade. E decidiram incorporar créditos finais. Apresentando todos os personagens. E seus intérpretes. Dando a sensação de que aquilo. Era só um filme. E as figuras ganharam vida pelos astros. O que deu muito certo. Pois a Entertainment Software em Rating Board. Deu uma classificação Team para a produção. Ou seja. O jogo era permitido para a partir de 13 anos de idade. Aliás. Por conta da grande quantidade de bugs. Vista na versão de teste. A Nintendo quase desistiu do projeto. E chegou até a interromper o pagamento a Rare. Isso por 3 meses. Felizmente. Acreditando na qualidade do seu produto. E na futura correção dos bugs. A Rare continuou pagando os desenvolvedores. Com seu próprio dinheiro. E o jogo fez um sucesso imenso. Vendendo mais de 8 milhões de unidades. E estando hoje no terceiro lugar na lista de jogos mais vendidos do Nintendo 64. Ficando atrás apenas de Super Mario 64. E Super Mario Kart 64. Mas ainda assim à frente da obra-prima. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Por fim. O tempo total de produção de GoldenEye 007. Levou em torno de 2 anos e meio. E custou cerca de 2 milhões de dólares. E como comentamos. Grande parte da equipe de desenvolvimento do jogo. Foi composta por apenas 11 pessoas. Que não tinham experiência com desenvolvimento de games. Em 2004. Doak declarou que. Abre aspas. Olhando para trás. Vejo que hoje. Eu seria muito mais cuidadoso com as coisas que fiz naquela época. Mas tendo em vista que nenhuma daquelas pessoas. Que trabalhavam comigo. Não tinham também nenhuma noção de como desenvolver um jogo. Eu diria que aquilo. Foi uma aventura ingênua. E que deu muito certo. Fecha aspas. Martin Hollis. Considera que todos os desenvolvedores. Foram muito dedicados e talentosos. Com alguns desses membros. Trabalhando cerca de 80 a 120 horas por semana. Algo que hoje é bem mal visto pelo mercado. O que chamamos de Crunch. Jogando GoldenEye 007 e hoje. É que observamos o quão incrível foi o trabalho da Rare. Pois mesmo que o título possui alguns visuais bem datados. Que para a época eram excelentes. Se lembrarmos do limite de espaço de armazenamento dos cartuchos. E a mecânica de mira soa estranha. Depois do que foi feito ao longo do tempo. É realmente impressionante notar. Que a empresa Londrina. Construiu um sistema de dificuldade complexo. Que equilibra e afeta. Não só a quantidade de dano recebido do jogador e dos inimigos. Mas também adiciona missões extras. Obrigatórias em cada fase. Dependendo do nível selecionado. Onde você mesmo. Tendo ou não experiência nos jogos de tiro em primeira pessoa. Irá se surpreender. Pois não é só sair atirando feito louco. É preciso seguir os objetivos. Que podem ser conferidos através do seu relógio especial. Algo que encorajou novos jogadores. E fez com que mais craques tentassem melhorar suas habilidades. Para fazer um melhor tempo. E conseguir uma melhor classificação. A dinâmica do nível de dificuldade. Foi tão boa. Que a Rare continuou utilizando essa ideia única. Nas configurações dos seus títulos posteriores de FPS. Um exemplo disso é Perfect Dark. De 2000. E Perfect Dark Zero. De 2005. Sucesso absoluto. E clássico espontâneo. Mesmo tendo uma expectativa baixa. Por parte da imprensa da época. Também pela apresentação nada empolgante. Feita na E3 de 1991. GoldenEye 007. Como comentamos. Acabou se tornando um sucesso e tanto. Tanto do ponto de vista comercial. Quanto pelos veículos especializados. Já em 1998. O jogo vendeu aproximadamente. Mais de 2 milhões de cópias. Superando o próprio Ocarina of Time. E de acordo com um relatório publicado. No site Entertainment Software Association. O game arrecadou mais de 250 milhões de dólares pelo mundo. Grandes revistas. Sites. E portais. Sempre viram GoldenEye com bons olhos. Inclusive os gráficos hoje criticados. Sendo na época destacados. Por sua ambientação rica em detalhes. Animações realistas. E efeitos especiais. Como a transparência nos vidros. Uma técnica nova. Que era raramente utilizada nos jogos. E os efeitos incríveis de fumaça. Que em alguns momentos. Causava uma certa queda de frames. Tal como havia discordância. Como a Nintendo Power. Que considerou pela conjuntura. Que o frame rate no modo multiplayer. Era bem honesto. Ao contrário da EGM. Que taxou como lento e instável. O fuzil de precisão. Que possuía um zoom incorporado. Foi considerado uma das características mais divertidas. E impressionantes de GoldenEye. Com a revista Edge. Destacando a particularidade. Como uma nova façanha. E Jeff Gerstmann. Da GameSpot. Tratando aquilo como uma ferramenta eficiente. Em relação a grande quantidade de névoa. Existente no game. A trilha sonora. Também foi bastante elogiada. Pela inclusão do tema clássico. Dos filmes de James Bond. E pela ambientação das demais passagens do jogo. Onde algumas fases. Começavam com uma música ambiente. E de repente mudam para o tom completamente diferente. Detalhe que o próprio Jeff Gerstmann. Citou como um dos maiores destaques do título. O icônico e inesquecível GoldenEye 007. Recebeu uma série de prêmios no seu lançamento. Incluindo o conceituado. Bafta Interactive Entertainment Game Awards. Além de mais quatro nomeações das Aias. Patenteados pela Interactive Archive Awards. Que são elas. Título Interativo do Ano. Jogo do Ano para Console. Jogo de Ação do Ano para Console. E Melhor Realização em Engenharia de Software. Chegou a receber também. Uma nomeação para o prêmio de Melhor Realização em Artes Gráficas. E Melhor Realização em Projeto Interativo. A revista Electronic Game Monthly. Classificou GoldenEye. Como a melhor conversão de um filme para um jogo. E a Rare foi reconhecida por todo o seu trabalho. Ganhando um prêmio BAFTA. Como melhor desenvolvedora do Reino Unido. Além do já falado sucesso espiritual. Perfect Dark. Que usou a mesma engine. Vieram continuações. Remakes. E diversos outros jogos com o Agente 007. Que tentaram repetir o sucesso. Ou pelo menos alcançar o mesmo êxito. No entanto. Nenhum deles chegou perto. Talvez por isso. Ou pela importância da produção do gênero FPS nos consoles. Este jogo ainda esteja na memória de muita gente. GoldenEye 007. GoldenEye 007 era outro que era febre nas locadoras. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores. As pessoas tinham muito receio de comprar cartuchos piratas de Nintendo 64. Por isso foi o último resquício de sucesso das locadoras. E nessa época não tinha para ninguém. GoldenEye 007 dominava as locadoras. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com GoldenEye 007? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí. James Bond. O eterno Agente 007. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.